E ei, tô cantando um bagel na porta, Maria vai ver quem é Minha mãe, minha mãezinha, que é mamãe, tenho eu Ela comeu, vejo um todo e um caroço, ela bebeu E ei, viva meu mestre, e ei, viva meu mestre, camarada E ei, é hora, é hora, e ei, é hora, é hora, camarada E ei, galo cantou, e ei, galo cantou, camarada E ei, viva Bahia, e ei, viva Bahia, camarada E ei, viva meu mestre, e ei, viva meu mestre, camarada E ei, viva Zumbi, e ei, viva Zumbi, camarada E ei, viva B, e ei, viva B, camarada E ei, volta do mundo, e ei, volta do mundo, camarada E vai, 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 vai E vai, 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 vai Obrigado.